Por isso, Jesus é bom. Amém. Nossa irmã vai estar louvando, veio de longe e nós não vamos deixar de aproveitar o vaso do Senhor aqui. Aleluia! Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém! Quantos estão felizes por estar aqui? Amém! Gente, só não vi nem todos felizes. Quantos estão felizes por estar aqui adorando ao Senhor? Aleluia! Isso tem que estar um pouquinho frio, né irmãos? A gente sentiu a temperatura descendo quando a gente estava chegando aqui perto. Mas Deus está ao contrário de tudo. Amém, irmãos? É um grande prazer poder estar aqui conhecendo a Igreja de Lagos, né? Pastor Éder, gente, sempre é bem que eu vim aqui um dia, viu pastor? Amém? Vou sempre recordar, vou ter muitas boas lembranças do Senhor, da pastora Valéria. Amém? Que já nos conhecemos já há muito tempo, né? Eu cresci e esse ministério, o ministério dos pastores, viram o nosso crescimento. Amém? E vamos ficar com muitas boas recordações. Um dia a gente vai se encontrar no Brasil. Amém? Ou então na glória. Amém? Vamos salvar, amém, irmãos? Pode soltar o número cinco. Aleluia! Você é escolhido do Senhor. Amém? Aleluia! Foi Deus que te escolheu E te capacitou para a guerra Ele te preparou Te deu vestes e escudo Te cumpriu de força e autoridade Chegou a hora de avançar Chegou a hora de avançar E não de desistir Sou cadués Deus vou estar contigo Então verá que não Irá sozinho Nesse campo de batalha Deus irá contigo É Ele que te dá condição pra lutar Pode um lugar inteiro perder Destruir meus sonhos Não tem Mas não despeça Que teu Deus é contigo Desde agora Ele tem morto Indivíduo por você Te ungiu Te escolheu Pra vencer Você é escolhido pra vencer, meu querido Não baixa sua cabeça em nenhuma circunção Porque o meu carbo está sempre contigo Aleluia! Aleluia! Olha o que o Salmo te diz Não tem a ver do tu herdece Tudo mal Sabe por quê? Deus em sua frente vai Destruindo as luz Então verás que não irá sozinho Nesse campo de batalha Deus irá contigo É Ele que te dá condição pra lutar Pode um mundo inteiro poderá par Destruir meus sonhos Não tem a ver do ninguém Mas não esqueça Que teu Deus Ele é contigo Veja agora Ele derrota o inimigo Como vou ter Te ungiu, te escolheu pra vencer É ele o sonho Ele é o pecado Destruindo sonhos Não tem mais Ele é contigo Veja a glória em teu ato e me vindo por você Te ungiu, te escolheu pra vencer as suas mãos na história O meu Deus te escolheu pra vencer O meu Deus te escolheu pra vencer Sabe quem te escolheu? Ele te escolheu pra vencer É que essa oportunidade não precisa de aplaudir ao Senhor Aplausos 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 Tá em Romanos 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 8 Aplausos 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 É isso aí amados, graças a todos Eu gostaria de estar convidando aqui também a tribuna A nossa pastora Valéria Está ali com o coraçãozinho na mão ali amados Será que ela vai chorar amados? Será? É a honra dos senhores infelizmente Mas temos que dar continuidade a honra de Deus Amém? Nós vamos chamar também aos departamentos dos jovens O Tiago Elias França vai estar também falando algo da parte de Deus Deixando a sua homenagem também para o nosso pastor E por tudo que tem nos feito aqui na obra de Deus neste jornal A menção da igreja do Pátio Senhor 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 Mas eu quero ser bem rápido As minhas palavras para eu tomar tempo também Porque temos muitos irmãos para ouvir aqui hoje Quero deixar um versículo para o pastor Ed Está em Salmo 37, versículo 5 Amém? Pastor Ed Entregue o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará Pastor, com poucas palavras eu quero te dizer que Como o Senhor tem entregado a tua vida ao Senhor Na obra do Senhor O Senhor continua assim que ele vai confirmar os teus passos E a Bíblia diz que Deus confirma os passos de um irmão E eu quero fazer as minhas palavras, pastor As tuas palavras quando o Senhor despediu o Pátio de Serias Fica na presença do Senhor E uma coisa importante que o Senhor está fazendo O Senhor está saindo e está deixando a porta aberta E o Senhor sabe Onde o Senhor é mais útil na obra de Deus Só queria dar um abraço para o Senhor É, é isso aí Quero dizer que o Senhor fazia muita falta E que nós vamos estar orando pela vida do Ministro Serial E pela sua família Enfim, estaremos orando pelo Senhor Que Deus para que tu se possa abençoar cada dia mais uma vez Amém É isso aí Deus abençoe também Diálogo Elias Sanz Tem aí engarrado Com os jovens E tem dado o seu máximo também na obra do Senhor Sem perca de tempo Vamos estar também Pois ouvindo Diálogo José Mendes Com o Evangelismo E logo após Nós vamos estar Pois ouvindo O compastor Abenes Com a missão Diálogo José Mendes Vai estar também deixando aqui uma Homenagem Para o nosso pastor Nesta oportunidade Quero convidar a igreja A voz do Senhor Amém Quero dizer para os irmãos Estamos alegres Que o Senhor está aqui Amém Onde o Senhor está Diz-se a palavra Que até a tristeza salva de a vida Não é, gente? Por isso nós testamos a régua O pastor é É porque o irmão vai sair É porque o irmão vai embora Não Porque o Jesus está aqui Então eu quero Irmãos Com as palavras Eu quero Dizer A respeito do pastor É E a sua esposa Eu posso ser pai deles Mas eu aprendi a respeitar este homem Como O pastor dessa igreja E com certeza Ele não vai sair daqui Devendo nada a ninguém Aquilo que o Senhor colocou na mão dele Ele passou para a igreja Tem trabalhado na igreja Tem ensinado E nós Estamos perdendo Mas Uma coisa é O Senhor Está com ele Em todo lugar Que ele andava Como ele serviu o Senhor aqui Eu tenho certeza Que o Senhor também Vai guiar ele Aonde ele passar Eu quero Deixar o verso Para a meditação Do nosso pastor Bastante conhecido Se acha em Josué Capítulo 1 Versículo 8 Que diz assim Não se é parte Da tua boca O livro desta lenda Antes medida De dia E de noite Para que tenhas cuidado De fazer conforme Tudo quanto Nele está escrito Porque Tão Farás Prosperar O teu caminho E não E não E então Contentemente Te Conduzirá Esse é o versículo Que eu tenho escolhido Para o nosso irmão E Que o nosso irmão Continue Na presença Do nosso Deus Fazendo Conforme o Senhor Tem mandado Como o irmão Tem feito Eu tenho certeza Que o Senhor Vem agradar Nos trabalhos Do nosso irmão E é por isso Que nós amamos É por isso Que nós pesamos Este homem Irmãos Dentro de três anos Que ele está aqui Eu não vi Ninguém Reclamar Nada deste homem Fizesse mal Aqui neste lugar E louvo a Deus Por isso Porque É um privilégio Muito grande A gente ter um pastor Que ninguém Tem aqui Falar Do pastor E este Foi um Desses Que Passou por aqui Trabalhou Para o Senhor E deixou O cheiro De Cristo Então em nome Em nome Da equipe De evangelismo Quero deixar Aqui Uma simples Lembrança Do nosso irmão Tomar um cafezinho Mas É da equipe De evangelismo De todo o coração Eu quero Que o Senhor Seja abençoado Como o Senhor Abençoado Abençoado O Senhor E a sua esposa Com seus dois filhos Nós não vamos esquecer De vocês Eu tenho orado Com vocês E vou continuar Olhando Para que o Senhor Faça melhor O Senhor Amém Eu quero dar um abraço Aleluia Amém Olha meus amados Entre vocês Se caso você quiser Vim aqui a frente Deixar um verso Deixar também algo Para também O nosso pastor Faça chegar até ali O teu nome Que nós vamos estar Dando a oportunidade Para também você Aí Vim aqui E também Vamos expressar Para o nosso pastor A gratidão Por tudo que Ele tem feito Primeiro Deus Na vida dele E claro Ele Como também Canal de bênção Aqui Três anos Aqui em Lagos Se caso você quiser Também Vim aqui Fique a vontade E faça chegar Até ali O teu nome Amém Compatilamento Quero cumprimentar Todos novamente O rapaz do Senhor Amém Para mim É um motivo De De alegria Como diz o diálogo José Mendes Porque o Senhor Ele se faz presente Mas ao mesmo tempo Eu me sinto Um pouco Vazio Porque eu estou Perdendo Um amigo Estou perdendo Um homem Que sempre Investiu Em mim Uma família Que sempre Me acolheu Pastor Que sempre Me ajudou Três anos A qual Eu estou em Lagos Dos dez anos A qual eu estou em Lagos Três Foi um dos três anos Mais abençoados Em termos Ministerial Da minha vida Eu sou grato Primeiramente A Deus Mas também Eu lhe devo Com essa gratidão Porque o Senhor Além de ser Um homem de Deus O Senhor Sempre foi um pastor A qual dedicou A esta igreja O Senhor Sempre Dedicou A esta nação E o Senhor Está te honrando Porque nós temos A convicção Que esteve Ao seu alcance O Senhor fez Por esta igreja Infeliz Será aquele Que levantar o dedo Ou a boca Para falar Que o Senhor Não deu A sua vida O Senhor Investiu Em cada Membro O Senhor Investiu Em cada Obrego O Senhor Posso dizer Todos os Sobreiros Estão aqui Em termos De diálogo Evangelista Evangelista Todos eles Fui abençoado Por isso Porque Deus Sempre esteve Com a sua vida Com a vida Missionária Valéria Com a vida Do Jonathan E com a vida Do Samuel Eu volto a repetir Eu vou Espedir Um amigo Em Portugal Mas com certeza Amigos A gente não se perde A gente sempre Ganha Eu perco Ele aqui Mas o Senhor Sempre estará No meu coração E sempre Em meus pensamentos E na minha oração Eu quero deixar aqui Sete versículos Para a sua meditação Algo que o Senhor Sempre prezou Nesta igreja Que está O salto 128 É o salto Que o Senhor Sempre prezou Que o Senhor Sempre insistiu As famílias Que o Senhor Sempre Lutou Para que não acontecesse Separação Na igreja Que nenhum casal Se perdesse O Senhor Sempre lutou Por isso Eu como casado Eu Devo essa gratidão Ao Senhor O Senhor Sempre foi Um professor Nesta área Porque eu vou dizer Em todas as áreas Como Ensino Como Forma de Liderança Isso Por onde eu passar Eu nunca vou esquecer Do Senhor Eu sou grato A Deus Para a sua vida A igreja Que Quiser acompanhar Salmo 128 Diz assim Bem-aventurado Aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Pois comerá no trabalho Das tuas mãos Feliz será E dirá A tua mulher Será como a videira Furtífera Ao lado da tua casa Meus filhos Como a planta de oliveira A roda Eis que assim Será Abençoado O homem Que teme ao Senhor O Senhor Te abençoará Desde o céu E tu verás O meio De Jerusalém Em todos os dias Jerusalém aqui Pastor Eu vou colocar lágrimas Tu verás O meio de lágrimas Pela sua plantação Os seus filhos De lágrimas E por que também Eu vou dizer No algarve Os teus filhos Verás Também Versículo 6 E verás Os filhos Dos teus filhos E a paz Sobre Israel Sem mais palavras Eu vou dizer Para o Senhor Para a missionária Para o Diórfano E para o Samuel Eu amo o Senhor O Senhor O Senhor Estará No meu coração Aleluia 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 Mas eu também gostaria De estar falando Em nome do Departamento Da Escola Bíblica Dominical Quero também Deixar aqui um verso Para o nosso Toreiro Toreiro Juntamente Com a sua esposa Toreiro 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 É muito difícil De ser Pastor Durante esse tempo Que você esteve aqui Vivemos nos melhores tempos Da igreja Da igreja local Pastor Nélia Toreiro Foi Foi um pastor Que mais Permaneceu Aqui Três anos Dedicando Sacrificando A sua família Sacrificando Seus filhos Sacrificando A vida dele Em si Para dedicar Na obra do Senhor Não somente Aqui na igreja local De lá Os pastores Mas Pela Europa Aquilo que o Senhor Permeteu na tua vida Ele cobriu E as promessas Do Senhor Elas não param Pelo aqui Elas continuam Elas se renovam E é por isso Que nós estamos Fazendo isso Porque é preciso Por vezes Um homem não entende Mas Deus entende E sabe de todas as coisas Então eu quero Pois externar Pastor A minha Pois eterna Gratidão Pelo seu tempo Que aqui esteve Se eu fosse Definir uma palavra Para você Eu definia Fiel Porque você Foi fiel A tua família Você foi fiel A esta igreja Você foi fiel A este Espírito Continue Com esta posição Que você Pois esteve aqui Aonde quer que você for Eu tenho certeza Que o Senhor Vai te honrar Lembranças Vão ficar Vão ficar Eternamente Marcada Na nossa mente Eu me lembro De uma viagem Que nós fizemos Pois é Espanha Eu Pastor Ele Ajuda a mente Com o Gil Essa viagem Pastor Nunca mais Me esqueceu Então foi muito Marcante Na minha vida E eu tenho certeza Que Deus vai continuar Fazendo coisas Grandes Nas nossas vidas Na tua vida É Eu quero dizer Que O teu lugar Pastor É Ninguém tira Os outros pastores Que aqui passaram Pastor Paulo Grandão Pastor Deleias Leal É Todos eles Deixaram aqui A sua história Todos eles Deixaram aqui A sua marca E ninguém Ninguém tirou isso De nós Ninguém Esqueceu isso Toda gente Lembra do pastor Paulo Grandão Lembra Foi um ótimo pastor No pastor Deleias Leal Lembra Oh Que lindo Não Pastor Leal Os anos Vão passar E a igreja Que aqui ficar Vai 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 dizer um dia Lembra do pastor Deleias Poledo Lembra Que homem Homem Dedicado Ao Senhor Então Pastor É isso que eu quero te dizer A tua marca Está ficando E Pois enquanto Esta igreja Viver na terra A tua marca Vai permanecer Que você Produz Amém Eu quero deixar Na carta Do apóstolo Paulo Segundo Timóteo Capítulo 3 Verso 14 Verso 14 Que diz assim Tu porém Permanece Daquilo Que aprendeste E de que foste Inteiro Sabendo De quem O aprendeste O 4 Verso 2 Verso 5 Pregue A palavra Insista Quer seja Oportuno Quer não Corrige Repreende Exorta Com toda Logalidade E doutrina Amém Amém